Em Goiânia tem vaga para instrutor em metal mecânica de educação profissional e tem também oportunidades para instrutor em refrigeração. Os interessados têm até hoje para se inscrever pelo site que aparece aí no seu vídeo. No Senai de Jatai tem vaga para instrutor em mecânica automotiva de educação profissional. O salário passa dos R$ 4 mil e as inscrições vão até amanhã pelo site que aparece aí na sua tela. O SESC também está contratando. Tem vaga para jovem aprendiz em Goiânia. Tem oportunidades para instrutor de inglês em Itumbiara, camareiro em Pirinópolis e porteiro em Jatai. As inscrições vão até a próxima sexta-feira pelo site sescgo.com.br no item Trabalhe Conosco. O Ipermoreira está com 22 vagas abertas para todas as lojas de Goiânia. Tem oportunidades para repositor, operador de caixa, fiscal de loja, auxiliar de padeiro e auxiliar de logística. Os interessados devem mandar o currículo para o e-mail recrutamento.moreira.com.br ou pelo WhatsApp. Anota aí o número 629-9416-5681. E para quem quer se capacitar, tem curso de graça 100% online. De assistente de distribuição e auxiliar de custo com início imediato. Interessou? Pode se inscrever pelo site senaigoiais.com.br barra EAD Cursos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho